Música Eleições 2018, a ITV dá sequência esta noite a série de entrevistas com candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. Buscando garantir a igualdade de oportunidade a todos os concorrentes de Itu e região, enviamos 18 convites para candidatos dos mais diversos partidos. 13 destes confirmaram presença. Este é um bate-papo para que você, eleitor, conheça as propostas e escolha o candidato que mais represente as suas ideias. Afinal, o voto certo é sinônimo de eleição bem-sucedida. Recebemos em nosso estúdio esta noite o candidato ao Legislativo Federal pelo PRB, Neto Belucci, engenheiro agrônomo e servidor público civil. Foi vereador por três mandatos e vice-prefeito aqui em Itu. Boa noite, Neto. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Uma das suas propostas de campanha é atuar, o senhor disse que tem muita preocupação com o saneamento, em especial a captação de água aqui em Itu. Durante o seu mandato de vice-prefeito, o senhor infelizmente atravessou a maior crise hídrica aqui da cidade e logo depois iniciou a captação do Mombassa. Em um possível mandato de deputado federal, o que o senhor pode fazer na questão da falta de água, ou seja, para não faltar água aqui em Itu? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Como você disse, no período que foi vice-prefeito, houve uma estiagem de mais de um ano sem chuva na nossa cidade. E foi a maior estiagem não só na cidade de Itu, como em todo o nosso estado. Vale lembrar que naquele momento foi construída a doutora Mombassa, do começo ao fim. Eu, como deputado federal, estarei à disposição de todos os prefeitos que queiram buscar recursos para o investimento no saneamento. Quem tem que cuidar do sistema de água da cidade é o executivo, é o prefeito. E não tenha dúvida que eu estarei à disposição de todos os prefeitos que assim precisarem. Na área de educação, o que o senhor pretende fazer para os jovens que precisam de formação profissional para assim conseguir uma carreira um pouco melhor com esse desemprego que está no Brasil? O que o senhor pode fazer como deputado federal pela educação? Nós estaremos também em Brasília, junto ao Ministério da Educação, vamos procurar aqui a Secretaria da Educação, vamos atrás de cursos profissionalizantes, vamos na FATEC ver o que existe hoje na FATEC, os cursos que existem, vamos implantar mais cursos para a nossa cidade. O senhor é ficha limpa, o senhor se orgulha disso? De jeito ou maneira, ficha limpa é uma obrigação, ficha limpa hoje a população está pesquisando os candidatos, hoje eu não me orgulho de ser ficha limpa, é obrigação de todos os políticos. A gente está em uma cidade turística, né? Se o senhor for eleito, quais os projetos voltados ao fortalecimento do turismo aqui na nossa região? Nós vivemos em uma cidade, em uma região extremamente turística. Hoje existe aqui a ProTour, que é de excelência. Eu quero conversar com os envolvidos no turismo para saber o que eu, como deputado, posso oferecer para o turismo da nossa região, para enriquecer ainda mais o turismo da nossa região. O senhor já enviou verba, mesmo não tendo um mandato de deputado, para auxiliar ONGs e entidades filantrópicas aqui na cidade. O senhor pretende aumentar isso em um cargo federal? Não tenho dúvida. Hoje eu não sou vereador, não sou vice-prefeito, não sou prefeito, mas eu estava ligado ao xerife do consumidor, ao Jorge Wilson, e solicitei a ele algumas emendas. Vários prefeitos da nossa região nos procurou e foi para a área da saúde, a emenda que consegui de 100 mil reais para a nossa cidade. E foi complicado? Explica para a gente um pouco mais desse trabalho. Como que o senhor conseguiu isso? Na verdade, Henrique, eu fui vereador por três mandatos e fui o vereador que mais consegui recursos financeiros para a nossa cidade, emendas parlamentares. Hoje eu trabalhei com o deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor, e solicitei a ele que tu precisa receber emendas, principalmente na área da saúde. E não foi só aí tu. Vários prefeitos e vereadores da nossa região veio à minha procura e levei ao conhecimento do xerife. Por isso que tu foi contemplado com uma verba de 100 mil reais para a da saúde. A saúde é uma das suas prioridades em um possível mandato? Não tem a dúvida. Hoje a saúde está doente. E eu como deputado federal, que esse ano foram 14 milhões e 800 mil reais que eles teve, que teve em seu poder para destinar para as suas cidades, para o seu município, para o seu estado, grande parte desse recurso eu quero investir na saúde da nossa cidade e região. E como que o senhor avalia a saúde de Itu hoje? Ela está boa? Precisa melhorar muito? Pouco? Não é tu, é geral. Hoje, andando pelas ruas da cidade, o pessoal está desesperado. É cirurgia para daqui dois anos, o outro esperando exames, o outro numa maca de um pan, esperando a abertura de um hospital para que se possa ser feita os procedimentos. Então, a saúde, não só de Itu e região, está doente. A questão da saúde é o que o senhor mais escuta de pedidos durante a sua campanha, quando o senhor vai na rua e conversa com a população? 100% saúde. Como que o senhor avalia hoje o desenvolvimento na área de esportes aqui da nossa região? E se eleito, o que o senhor pode fazer para projetos voltados ao incentivo realmente de práticas esportivas? Bom, a Secretaria do Estado do Esporte foi do PRB. E houve, na época de gestões passadas, muito investimento, não só nos estados, como construção de quadras poliesportivas. E eu estarei também destinando verbas para o esporte. Eu costumo dizer que uma criança atrás de uma bola, atrás de um kimono, não está atrás de uma droga. E essa também vai ser uma bandeira do Neto Belucci para a nossa cidade e região. O senhor pretende criar clínicas para dependentes químicos. Como que vai funcionar isso daí? É, não seria nem criar clínicas. Hoje eu trabalho com quatro clínicas. Eu quero colocar na grade curricular a prevenção do uso das drogas dentro das escolas. O porquê? Porque a juventude precisa saber o que leva à droga, à degradação da família. Olha, hoje é mais fácil você prevenir do que você curar um jovem que ingressou no mundo das drogas. Eu internei mais de seis mil pessoas. Eu sei como lidar com esse problema e nós precisamos tomar atitude. A droga não afeta só a família, afeta a saúde e a segurança do nosso país. Agora, candidato, a população está muito desgostosa com a política. O que o senhor imagina que a gente pode fazer para resgatar a imagem dos políticos que realmente são honestos, que merecem estar em um posto de deputado federal, estadual, no Senado? Como que a gente consegue trazer de volta e resgatar a esperança da população na política? Eu sou muito otimista. Sou um cara que acredito na recuperação desse país. As pessoas estão decepcionadas, muitos falam que não vão votar e com razão. Procura-se saúde não existe, procura-se emprego não existe. É políticos falando um monte de barbaridade que conquistou isso, aquilo. A população não acredita mais. E a população tem que pesquisar. É ficha limpa? Vote. É ficha suja? Tem passado que envolveu corrupção? Então, tira fora. O momento é esse. Depois não dá para reclamar por mais quatro anos. Um dos seus projetos é o apoio à criança. Explica para a gente o que seria esse apoio e como implantar. Olha Henrique, eu como vereador apresentei um projeto de lei aqui em Itu, que proíbe as bancas de revistas expor revistas de conteúdo adulto. Eu tive essa ideia porque eu fui com a minha sobrinha numa banca de revista e estava lá exposta às revistas pornográficas. E eu fiz o projeto de lei e foi aprovada na Câmara. Com uma revista pornográfica que tem que estar no mínimo um metro e meio de altura. Isso mexe com o intelecto de uma criança. E eu quero fazer com que essa lei seja aprovada no Congresso Nacional para que essa lei seja aplicada em todo o território brasileiro. E o senhor também pretende fiscalizar muito os prefeitos, né? Como que funcionaria isso? Não tem dúvida. O deputado, quando encaminha uma emenda, eles têm que saber onde está sendo aplicada essa emenda. Para que não haja desvio, para que não haja superfaturamento. Eu estarei sim, em toda a emenda que eu encaminhar para a nossa cidade, para a nossa região, estarei acompanhando. No próximo bloco, a gente entra no assunto cultura. Com o Consórcio Margem de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar. Ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o Consórcio Margem de Imóveis, você usa a sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de R$ 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Margem de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. Consórcio Margem de Imóveis. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto